E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira Treinador E se eu não me engano, galera, nós já estamos no episódio 41, galera Caramba, como essa série está dura, né? Porque vocês estão gostando, então continue, galera Então continue clicando no gostei, estou no gostei Que eu vou sempre estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então clica aí no like E se você não conhecia o canal, é claro Já vai fazendo já a sua inscrição clicando no botãozinho vermelho aí embaixo Que, mano, você não vai se arrepender Que tem muitas coisas boas vindo pela frente E o que eu vi aqui, galera? Red Valle decepcionado com Elba Não fugiu da polêmica e deu uma opinião contundente sobre Elba Eu sempre quero jogar E nesse jogo específico eu acho que poderia ajudar o time bastante Era uma partida importante e eu realmente não queria porque eu fiquei de fora Pô, cara, eu estou tentando poupar vocês ao máximo Tu tá jogando na Euroleague nas partes mais importantes, galera Pô, tu ainda tá reclamando, cara Se eu deixar tu jogar tudo do jogo, tu vai ficar esgotado, né? Vai ficar uma lesão aí, velho E vamos aqui, vamos ver aqui as rodadas que eu vou fazer hoje aqui Tem a Premier League, a última rodada da Premier League contra o Everton Que é dentro de casa o jogo Também tem a final da Euroleague E também tem a final da FA Cup É, fica embaçado fazer duas finais e um episódio só Então o que eu vou fazer? Nesse episódio vai ter um jogo contra o Everton Que não serve absolutamente nada Se nós ganharmos, nós não vamos Nós vamos ficar no mesmo lugar na tabela E se nós perdermos, nós vamos descer Então tem que ganhar sim, cara E aqui eu vou fazer também a final da Euroleague A final da Euroleague E o jogo contra o Everton será nesse mesmo episódio Porque é chato fazer duas finais, cara Duas finais de Copa Importante no mesmo episódio Ou seja, amanhã que é domingo Que nem vídeo sairia Eu vou fazer um vídeo à parte Só com essa partida, beleza? E eu também vou aproveitar e mostrar muitas coisas Porque sempre tem galera que fala pra eu mostrar o relatório do elenco Muitas coisas que eu esqueço de mostrar Eu acho que eu não sei, cara Eu vou mostrar essas coisas pra vocês Que tem muita gente me pedindo Então vamos nessa aí Também vale lembrar que no mês que vem Ou seja, no episódio de amanhã O de hoje tem esses dois jogos O de amanhã tem a final da FA Cup E depois no outro episódio tem a nossa estreia na Copa do Mundo Que eu já vou fazer esses três jogos Os três jogos da primeira fase Aí no mesmo episódio nós já vemos Na mesma episódio da estreia nós já vemos Se nós vamos classificar pra próxima fase Para o mata-mata, beleza? Nosso grupo, lembrando, tem o Brasil, a Bélgica e o Camarões Tremendo grupo da morte, né? Quem não sabe, nós somos o país de Gales, né galera? Vamos aqui, eu vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês A tabela aqui pra ver como é que tá tudo terminando por enquanto Tá tudo, o Manchester United já foi campeão já, né? Nove pontos à frente O Manchester City e o Chelsea Sports estão se classificando para Champions Nós estamos chegando ali em sétimo colocado Eu quero deixar bem claro que quem não sabe Nós não ficamos a temporada inteira no Western Eu cheguei na metade da temporada Eu estava dirigindo o Crystal Palace Que é a proposta de estar ali na nona colocação Eu cheguei no meio da temporada Saí do Crystal Palace Cheguei no Western Peguei eles na décima sexta colocação Ou seja, lá onde tá o West Brom Nós subimos pra caramba o tiro Já foi uma temporada bem lucrativa Aqui ele tá se rebaixando É o Midruss Brook que já tá rebaixado O Sunderland também já foi rebaixado O Javi Caúrio por enquanto vai se rebaixando E ainda tem chance de se salvar Se vencer e o Aston Villa perder Vamos dar uma olhada aqui nas outras ligas aqui Olha, a final da Champions League ainda não ocorreu Que será Barcelona e Real Madrid Grande aila clássico, né galera? Depois eu vou ver se acontece junto com a Euroliga Ou seja, no final do episódio eu vou voltar aqui Eu quero ver se alguém ganhou a Champions League Os grupos da Copa do Mundo eu vou deixar pro próximo episódio Que o próximo episódio vai ser bem curto Aqui eu acho que não tem mais nada importante É, exatamente Então vamos... No próximo episódio também eu vejo quem é que foi campeão Nas outras ligas Na Liga Santander, né galera? Espanhola Também na Liga Bundesliga, né? E eu mostro todos pra vocês Aí vocês vão ver no próximo episódio também Que o episódio aqui vai ficar bem curtinho Então eu vou aproveitar pra mostrar tudo isso E vamos aqui avançar pro jogo contra o Everton Que já está na décima primeira colocação, né galera? Vamos aqui com o N com reserva Só vou fazer algumas alterações E eu já arrumei o elenco Não sei se eu vou com... Eu não vou com o Borja Na moral, vou tentar vender ele Porque ele é ruim demais Vou dar chance pro saco Que no jogo que ele jogou Ele foi bem 5 minutos lendário E então vamos aqui Vamos rolar a bola Pro jogo contra o Everton A última rodada, né? Da primeira Liga Então bora lá E aí é a última rodada, né galera? Vamos nessa aí Não será a última chance da torcida ver o seu time Porque ele vai ter... Eu acho que é o último jogo em casa Porque eu acho que as finais não são em casa Eu acho que são em estádios aleatórios E é uma pena, né galera? A EA não ter botado os placares E a introdução da Primeira Liga Pra antiga geração também Eu achei isso uma... Puta de uma justiça, né velho? Porque ia ficar muito legal aqui O vídeo ia ficar mais dinâmico, né mano? Com aquelas introduções lindas da Primeira Liga Mas fica com as introduções e os placares genéricos, né? Porque a EA... Vacilona não colocou pra nós aqui também, né velho? É, exatamente O Everson tá chegando na décima primeira colocação Nós estamos ali em sétimo O Everson fazendo uma campanha muito mal Se ganhar também Não sai do mesmo... Fica no mesmo lugar Que nem nós, né galera? Se eles ganharem Eles vão continuar em décima primeira colocação E se nós ganharmos Nós vamos continuar em sétimo Mas é importante nós ganharmos Porque se nós perdermos É possível de nós descermos na tabela Então vamos nessa Isso, boa Bola enfiada no Fegulho E vamos aqui pro geral ataque Isso, Fegulho Bora lá Tocou aqui no saco Que fez a finalização Sobrou o gol Pra fora Via ser muito indefensável pro goleiro Se era no gol Já era, galera Ah, eu vacilo demais Meu bola enfiada Eu consegui fazer a muralha E deu, caiu E consegui mandar pra escanteio Que sorte Já ia tomar o gol 14 minutos Perigo Cruzamento pra área E espalmou pra frente O Randall Cara Também que eu consegui evitar Olha que bola enfiada Passou aqui por trás Da zaga Vem fazendo a tabelinha De cabeça Gol Do Everton Ih, que golaço Os caras ficaram fazendo A tabelinha De cabeça Ali Que merda Esse Monsuaku O Elenco Zero Também tem muitas imitações Tem muito jogador Meia tigela Aqui, né, mano Tem alguns bons E outros são horríveis Esse Monsuaku Lembro da época Que o Crystal Ficou machucado Tive que ficar usando ele No time titular Ele matava, velho Lute pro gol Pra fora Isolou Ó, Monsuaku Conseguiu Sai bem Toquei aqui Vai, sacou Gol Gol É do Western United Sacou Boa, cara Ele conseguiu se virar bem O Btk nem conseguiu finalizar Ele ia conseguir Mas ele ainda conseguiu finalizar Que perna esquerda Jogar no cantinho Do gol O goleiro tava voltando Naquele canto Né, galera E ele nem conseguiu voltar Né, velho Quase que quebra a coluna Ali o goleiro Né, mano Aí sim Tá tudo igual agora Não sei se esse placar É bom, né, velho Porque eu não sei Quanto é que tá dando Os outros jogos Dos adversários Que tão ali Abaixo de nós Né, mano Muito ruim Vai, chutou pro Nossa Foi o Stark O zagueiro, cara Esse escanteio Ruim, velho Cruzamento Vai de cabeça Saquei cabecinho Toquei ali, velho Ele se virou bem Chutou pro gol O goleiro pega No rebote Não Desisto, cara Eu desisto Pô, velho O cara não sentiu a pressão, cara Que chute ridículo, mano Aos 90 Ah Isso é a vitória escapar, né, velho É, galera Só perdi várias posições Vai ser bem feito Eu não aguentei a pressão, cara A bola veio ali Eu só chutei, mano Agora descemos pra caramba Na tabela Ai, nós Terminamos a mesma colocação, né, velho Com o mesmo tanto de pontos Do Crystal Palace Quem diria, né, galera E Sétimo colocado É, né Não foi tão mal assim De empatado, né, velho Porque se nós ganhássemos Não ia fazer diferença nenhuma, né A posição seria a mesma Fazer Alguns treinamentos Antes da final, né, galera Treinar os jogadores Pra ver Se eles melhoram, né, galera Pra ir bem pra final Olha, ó 3, 2, 1 E Ah, o Gaud subiu de over Subiu, por favor, né Me diga que ele subiu de over É, não Ainda não Tá quase subindo de over O Gaud Vai pra 77 É E todo mundo Mesma coisa, velho E a coletiva Para a final Hum Olha, o time deles tem cacias Quero dar uma olhada Então o que que eu vou fazer Eu vou motivar o nosso time Vamos ver se dá sorte, né Porque, lembrando Fiz isso na EFL Cup E o time foi muito bem Vamos ver o que eu falei aqui Quero ver o que eu disse Galera Vamos nessa aqui Vamos ver Obsedimos o time Para a fase final Vamos ver Hum Chegou a final da Euroleague Vamos ver o que eu falei Os times são bem parecidos No papel, não são? Que bom que não estamos Jogando no papel, então Tem um grande grupo de jogadores Não os trocaria por nenhum outro time E ele prosseguiu Os times Os dois times Estão bem equilibrados entre si Mas no fim das contas Sou mais o meu time Aí sim, cara Hum Vamos ver que com essas palavras Motiva demais os jogadores do West Ham Para ganhar o caneco da Euroleague Dois dias depois já tem a EFL Cup É final, né Espero que meus jogadores Descansam a tempo, né Velho O elenco já está ok No Parque dos Princes Estádio do PSG Só porque eu falei que ele é lindo, né Mano Eles botaram a final A 7h45 será limpa Aí sim Bora lá Para a grande final da Euroleague Segundo campeonato mais importante Da Europa, né Então vai ser importante demais Nós vencermos Vamos nessa Já deu play E bora lá E galera Vocês viram a taça É linda demais Não tem mosaico de nenhuma das duas equipes Aí ó Todo mundo segurando a bandeira Cara Vamos entrar aí time E vamos representar O manto sagrado do West Ham Né galera E vamos tentar levar esse título Para vocês E para a torcida E para todo mundo que nos segue E olha aí mano Os dois passando pela taça Quem Se nós Deus quiser Essa taça será Nossa galera Será nossa E taça é muito importante O West Ham Vai ser valorizado demais Se ganhar a Euroleague E sem dúvida Tem que ganhar, né galera Tem que ganhar aqui E mano Pensei que era dois jogos Mas não são dois jogos não É jogo único aqui Bora lá E o Cacilhas também Vai ser uma muralha Para nós passarmos dele E vai ser difícil demais Mas o nosso goleiro também é bom É bonzinho o nosso goleiro também Né Não é horrores Mas ele é Muito bom também E vai dar conta do recado Sem dúvida alguma Vai segurar a equipe do Porto E não vai deixar eles fazerem o gol Vamos nessa aí O Red Vad Reclama pra caramba Esse cara é chato Mas joga pra caramba Ele merece Ele pode reclamar O Verzong também Nosso capita E o Martial que chegou agora Joga demais também Não É o Oxford Que ta com a Bracelira Não tem problema O Oxford Se nós ganharmos ele Levanta o Canega Eu errei na hora de mudar ali Mas era pra Silverstone Mas não tem problema Aí o time Ó O banco é o Brahim Tem o Brahim no banco Alex Telles Olha aí ó Galera O time Tem o Quinteiro ali também Time bom Do Porto Tem o Reis Na Zaga Tem o Martins Indie também Vai ser realmente Muito difícil Nós conseguimos marcar algum gol hoje Aí o nosso time É aquele básico Que vocês já conhecem Com os Caleri lá na frente Caleri Vamos lá Caleri Apareça por favor Que agora é a hora Que nós mais precisamos de tu Faça um gol Por favor Você tem que fazer gol hoje Tem que deixar sua marca Porque sua base Não ajuda Ih Bola rolou Pra grande final E bora lá Não deu falta Juiz Caramba Juiz Vê se não vai roubar não Olha por favor Chega na bola Isso Olha o cara aí Passando aqui embaixo Eu toquei pelo alto Vai marcar o gol Gol pra fora Não sei se o goleiro desviou Mas olha do jeito que ele chegou Ali não Cadê aí Mas ele foi na raça Pelo menos ele Fez o máximo ali Pra fazer o gol E dividir com o goleiro Não Sobrou aqui fora da área Cui até meteu a bomba Tiro Zagueiro Mandou por cima Por trás da zaga Tá livre Pra fora Quase Quase o gol do Porto Olha lá O cara deu um meio voleio ali A bola passou muito perto De esquerda Acabou Primeiro tempo aqui Zero a zero Por enquanto Prorrogação a caminho Ah Segundo tempo Galera Cês viram que jogaram melhor Né velho O nosso time Nosso time tá bem Isso aí Pediu aqui Recebeu Só olhar o glo Pra fora Ele bateu Meio que caindo Ali Velho E o grito de gol É sair Só que eu te peguei O gole de volta Quando eu vi que ia pra fora Mandei aqui embaixo No Marshall Vamos ver Eu vou tentar fazer A corte E deu certo Vai de direito O cara me empurrou Juiz Marca pênalti Pediu aqui o redivade Aqui embaixo Eu vou bater Cacilhas Que defesa do goleiro do Porto Mandar o cruzamento Pra área Aí ele fez o cruzamento Sobe alguém de cabeça Gol É do USA United O Cuiaté no lance de cabeça Não entendi Porque houve aquele código Que eu não consegui nem fazer a comemoração Mas tá aí velho O Cuiaté dividiu E manda pro fundo da rede E o USA está ser o grande campeão Aqui dessa noite Aos 16 minutos do segundo tempo Só saiu o gol Olha ele Feio Chute pro gol Escofé Transando o Escofé Chuta Ele não é bom de bola Que coisa dele Fazer besteira De lado Do 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 Porto Que cara safado Ele levantou a bola na frente do goleiro quinteiro Não sei por que tá tendo cortes Não tá tendo comemoração Porque Eu não sei por que tá acontecendo isso Isso é bug Bora, bora, bora Põe até Passa aqui embaixo o Martial Vai Eu aposto aqui o Martial Mas cara O Martial ele é muito rápido Ele é muito bom Cara Pintou o lance Porque eu chutei no gol Olha o O Cacilhas Bozou Gol Do Esse é o gol do título Anthony Martial Um zagueiro Ele meio que atrapalhou o Cacilhas Não sei o que aconteceu Só que eu não quero nem saber Só sei que aproveitei o lance Meio tipo Pro fundo da rede E vamos Ser campeão aqui da Euroleague Só se acontecer uma coisa Muito ruim Pra nós não ganharmos aqui Velho Porque já tá de brincadeira Depois daquele gol que eu tomei Cara Já vai vir pro ataque Já vai vir pro ataque o Porto Não deixa cara Eu não quero enfrentar uma prorrogação ainda não Ah velho Chutou pro gol Escofei E ainda tentou uma falta perigosa Ali eu peguei Cara Eu peguei Burro velho Burro demais Eu fui burro demais no lance Vem o chute pro gol Pegou na barreira E chuta de lá Vai juiz Apita o fim do jogo E é fim de papo O Weston é campeão da UEFA Europa League Aqui galera Primeiro título de Euroleague pro Weston Velho E com o Mano Elba no comando Cara Que maravilha mano Aí sim O Weston é o grande campeão da Euroleague 2017 Que maravilha O Martins Indy não acredita E vai o time todo Daquela clássica combinação Peixinho E que beleza cara É uma beleza ser campeão da Euroleague Que é o segundo campeonato mais importante Ali os fogos No Estádio dos Príncipes Tá uma coisa mais linda Estamos na França aqui né Aí ó Aí vai no pódio Ganhar uma premiação muito importante É o troféu Que lindo ali Que nós vamos levantar agora Olha o Martins Olha quem vai levantar o Oxford É o garoto Oxford Bora lá aí Vai O Oxford subindo Vai receber o troféu agora E vai levantar Seria muito legal Se o nosso técnico também Tivesse no meio dele Só que Não tem isso Infelizmente E os jogadores reservaram também Né velho E vai levantar o troféu E é campeão da Euroleague Segundo título de mano É uma frente do time E que título velho E que título mano Campeão da Euroleague Da UEFA Europa League E agora o que vem Vamos enfrentar ou Real Madrid Ou Barcelona pela Recopa Né velho Aí sim Cara Eu tô até sem voz Porque esse jogo foi muito emocionante Com o último minuto do Martial Muitos fogos E a torcida tá feliz demais Com esse título Que é muito muito importante Pra história Merecemos ganhar esse título Olha O Martial foi o homem Do jogo menor que demete Com 8.4 E esse gol Decisivo no último minuto O casal ligou também Não foi tão bem Nem o Calher Então eu esperava mais de tu Calher Na moral cara E ganhamos 7 milhões Por ganharmos A Euroleague Que beleza cara Muito dinheiro pra nós Agora já estamos com quantos de fundo 27 milhões E galera Vai ser o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que ficou muito bom Eu tô até sem voz E ainda vou aproveitar agora mesmo Já vou gravar outra Final da FA Cup Galera Foi muito bom Nós teremos ganhado a Euroleague Que vocês viram como foi Foi na base da emoção Os 90 Com gols 90 Pra garantir o título Né mano Então é claro Já merece o seu like Né velho Já merece o seu gostei Então clica no gostei Se você não clicou até agora Clica agora aí no gostei Também se inscreve no canal Se você não fez o que você viu Que vale a pena Vale muito a pena E até mais E falou Tchau 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 And on and on we'll get out